Bom dia, boa tarde, pau no cu, tá aqui começando um vídeo nesse fundo maravilhoso do meu armário branco Eu aqui todo descabelado, sem camiseta mesmo Mil anos sem fazer vídeo, sem postar porra no meu canal Mesmo agora com uma câmera agora 4K, ó Cês tão me vendo sem camiseta, em 4K, 4K, baby E... O que acontece? Depressão, cara Bagulho louco, cê fica puto, ó, tortinho assim, ó Ah tá, tá bom, tá puxando Aí, pronto, fomei Né, fomei? Eu decidi fazer esse vídeo porque... Eu tô em choque, ele tá reverberando na minha cabeça Algo que eu não consigo aceitar, que foi... A fucking... Tá, tá, não sei nem se tá dando pra ver meu rosto, né Não tô conseguindo, não tem até linha, né Isso aqui, né, mas vamos lá Fui lá comprar pão aqui pra casa, aqui Fui comprar pão, comprar pão, presunto Umas carolina, que é um docinho que eu gosto Tá, vou comprar também um... Uma bolacha, né E... E eu percebi que tinha que comprar maionese pra comprar o... Pagar o pão lá, né Daqui nós que é rico Pra contar a maionese? Não, primeiro, vamos lá Comprei lá, 5 pães aqui em São Paulo, Zona Sul 5 pães, 2,50 3... 300 gramas de presunto, 3 reais Até aí, não acostumei a ser roubado Carolina lá, 1,50 De Carolina, deu 3 Carolina Eu falei, hum... Quando eu vi que só deu 3, eu fiquei assim Tudo bem Até aí eu aceito Beleza Então vamos lá, comer o pão com maionese E... E presunto só, tá bom, né Se joga uns temperinhos O que tem na improvisa aí Pra ficar legal Pega um tomate assim Um orégano assim Fica um bagulho louco da hora Ai, quanto é que tá o... Maionese? Ah 500 gramas, é? 9 reais Que? 9 reais Nem gosto de maionese 9 reais, né Eu fiquei assim, velho Desde... O que que aconteceu com esse país Pra chegar a esse ponto De você queria comprar uma maionese 500 gramas, 9 reais 9 reais dava pra comprar Eu lembro que dava pra comprar 20 pães Queijo Carne pra caralho Você ficava gordo E, velho 9 reais só maionese, mano É um vídeo extremamente inútil Eu tô nem aí se você não gostou Pau no cu, cara não é meu Bom, bom Que bom que você voltou pro meu canal Tava com saudade do meu amigo Gosto de você E é isso aí Esse é o meu primeiro vídeo Voltando aí Falando eu mesmo Com a minha câmera 4K E vou começar a me expressar Porque... Porque fora Se já sou sozinho mesmo Sou depressivo Daqui a pouco eu me mato mesmo Então... E... Então melhor falar um monte de merda antes Oi Tudo bem? Oi Tá olhando... Minha... Minha... Minha moça é a história Então é isso Tchau